Uma hora e cinquenta minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Quem está aqui conosco hoje, a professora Alcilene Gurgel, presidente do Sindicato dos Professores do Acre. Professor, o seu colega Farias está lhe perguntando, afinal de contas, o Simproacre faz parte de um mesmo grupo político, já está ali há tanto tempo, acho que ele está contando aí também com a atuação no Sinteac. Afinal de contas, isso tudo está um grande feudo, ele quer dar uma sacudida aí. Então, professor, nós precisamos, como sindicalizados, filiados ao sindicato, nós precisamos participar mais da vida do sindicato, porque esse é um problema. Nós fazemos as assembleias, onde se decidem as coisas através da assembleia, que é um órgão que está no estatuto de cada sindicato, e, infelizmente, a maioria não participam dessas assembleias. É lá que se decidem as coisas. E aí você está colocando aí, ah, não tem eleição, quando é eleição? A eleição aconteceu. Inclusive foram divulgados que, quando tem eleição, tem que ser divulgado no Diário Oficial da União, tem que ser divulgado no jornal local, tem que ser afixado no mural do sindicato. Tudo isso foi feito e nós temos a pastinha lá para mostrar para qualquer nosso sócio que queira saber, ver direitinho, né? Às vezes não quer acreditar em palavras, vai lá que a gente mostra. Agora, quando o filiado não participa de nada, não vai às assembleias, não participa dos grupos, porque a gente também está divulgando nas redes sociais, aí a coisa acontece, ele não está sabendo e diz, ah, não teve eleição, o pessoal está ficando aí direto. Não é assim. Nós temos que registrar isso em cartório, nós temos que fazer ata. Quando a gente consegue um registro, que é a carta sindical, no Ministério em Brasília, no Ministério da Economia e do Trabalho, tem que ter toda essa documentação, essas divulgações em jornal, tem que ter isso. Então, isso tudo foi feito. Agora, às vezes, não sei se é o caso do senhor, a pessoa é sindicalizada e não participa de nada do sindicato. Aí critica, não tem eleição, não aconteceu isso, não estou sabendo e a coisa vem acontecendo. Eu, por exemplo, quando o senhor coloca aí, ah, tem quase duas décadas, tem sim, é verdade. Mas eu fui presidente da APL, quando foi a associação, depois fundamos o Simplac. Por que fundamos o Simplac Sindicato? Porque a associação não era para estar em mesa de negociação. A associação, a incumbência maior é de cuidar de convênios. Então, nós fundamos pela necessidade. Eu fui presidente, mas fui presidente eleita no voto, né? Outras chapas concorreram e eu ganhei a eleição. Depois fundamos o Simplac, que eu podia concorrer, porque era um novo CNPJ, concorri outras chapas, concorreram, ganhamos a eleição. Então, eu não sei o que há de legal. Mas sugiro para o senhor ficar atento e na próxima eleição faça uma chapa e concorra ao Simplac. Perfeito. Por falar em ser referendado pela votação, para ser referendado precisa estar formalmente constituído. Eu estou aqui com o cadastro ativo. Isso aqui é do Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Professores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre. O que isso aqui diz, professora? O que diz, Itaã, é que hoje, no Estado do Acre, o único sindicato que pode representar a categoria de professores legalmente é o Simproac. Essa novela é danada, hein, professora? Inclusive, esse papel que você tem na mão, aí mais embaixo onde tem categoria, está dizendo quem o Simproac pode representar. E o outro papel que você tem aí é o cadastro do Sinteac. E aí está dizendo também quem o Sinteac representa. Que diz assim, exceto a categoria de professores. Não sei se você localizou aí, é logo aí no cabeçalho. Sim, representação. Está aqui representação. Categoria. Eu estou aqui, ó. Esse, o senhor, o Egre não vai poder filmar não, né? Ou vai? É o seguinte, aqui está, cadastro ativo. Vai estar aqui, categoria profissional, está aqui. Sindicato dos Professores da Educação Básica. Você pode aproximar bastante aí, Egre? Porque isso aqui é algo que tem importância, sabia? Interessante, muito importante. Ó, eu não sei se... Você pode aproximar um pouquinho mais, Egre? Aqui, aqui, ó. Não, eu quero aqui em cima, mais para cima, Egre. Eu quero pegar a parte de cima do... Isso, isso aqui, isso. Está aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Aí. Aqui. Profissional. Isso aqui é o cadastro ativo do Sindicato dos Professores da Educação Básica. Simproacre. Simproacre. Está aqui, ó. Representação. Área GeoEconômica, na área urbana. Aí tem aqui, categoria profissional dos professores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino. Ok? Aí, por favor, fique aí, Egre. Aí, aqui, novamente, ó, Egre. Do Sinteac. Esse aqui é do Sinteac. Aí, está aqui, ó. Categoria, representação, categoria. Trabalhadores em educação, exceto, em caixa alta, a categoria dos professores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino. Professora, a senhora jogou aqui uma granada mais poderosa do que a do ex-deputado Roberto Jefferson. Ele tem revolta. Ele tem fuzil ainda. Ele tem fuzil. E agora, como é que a gente pode compreender esses dois documentos? Então, né, o Simproacre, hoje, né, nós, há um tempo atrás nós tivemos o registro, o Sinteac entrou na justiça e tal, porque nós cometemos uma falha na feitura do sindicato, né, inclusive foi até uma falha dos advogados que tinham que ter feito uma outra assembleia e não nos orientaram, né. E aí, em cima dessa falha, o nosso registro, depois de dois, três anos, foi cassado e voltou o deles, né. Só que agora nós... O deles Sinteac. O deles Sinteac. Então, agora, obviamente que a gente não ia mais cometer esse erro, né, estivemos em Brasília, fomos orientados lá no Ministério, né, tudo direitinho, conforme a portaria ministerial para a fundação de um sindicato. Então, nós fizemos tudo direitinho e hoje nós estamos tranquilos em relação a essa questão de, digamos, perder mais na frente, né. Quem representa quem, né. Quem representa quem. Quando os trabalhadores brigam, o patrão não gosta disso? Qual o risco que a gente tem nessa disputa? Então, a gente sempre deixamos bem claro que filiar-se ou sindicalizar-se a um sindicato ou não é uma deliberalidade do trabalhador, do caso do professor. Então, as pessoas aí dizem, ah, então agora nós somos obrigados a ir. Não, ninguém é obrigado a nada. Se você, mesmo outro sindicato, não tem na representatividade legal e você quiser permanecer lá, nada lhe impede. Nada lhe impede. Agora, vale ressaltar que o sindicato que tem a legalidade, no caso de uma greve, é ele quem tem que puxar, no caso de ações judiciais, é ele que tem que fazer, porque ele tem essa legalidade, né. É, ele quem representa formalmente, né. Ele quem representa formalmente. Agora, ninguém é obrigado a mudar de sindicato ou eu não quero me filiar em nenhum. Pronto. Pronto, não tem problema. Nós não estamos dizendo aqui, ah, tem que ir, não. É obviamente que a gente está lá de braços abertos, né, para aceitar a nossa categoria, para fortalecer o nosso sindicato. Cada vez mais a gente convida os professores para isso, mas que fiquem à vontade em relação a escolher para onde querem ir. Itaã, boa tarde. Meu nome é Germeson, sou filho de professora aposentada. Gostaríamos de saber se o abono será pago para os aposentados também. Infelizmente, ano passado, eles foram esquecidos. Esse ano, os aposentados podem ter esperança de também ser beneficiados com o abono. Peça para ela brigar pelos aposentados também. Depois de tantos anos de serviços prestados, eles estão sendo deixados de lado pelo governo, o Germeson. Infelizmente, Germeson, novamente, né, os aposentados vão ficar fora. E não se trata de não brigar, ou brigar pouco, ou brigar muito, ou não brigar. É a lei do Fundeb, que na lei do Fundeb não contempla o pagamento salarial, nada para os aposentados. O que nós temos que fazer é tentar mudarmos a lei, porque lei se muda. Obviamente que a gente tem que fazer uma caminhada, temos que fazer um trabalho com os deputados federais, com o senador do nosso estado e dos outros. Essa deve... e eu acho justo que seja feita essa luta. Inclusive, nós já temos hoje aqui um grupo de aposentados, um movimento dos aposentados do Acre, que já iniciaram, inclusive, abaixo assinado. Nós fizemos uma audiência pública com os candidatos ao governo, né, antes da eleição. E alguns candidatos que tiveram presente, tinha um grupo de aposentados que já foi lá com documento para eles assinarem, entendeu? Que iam lutar por isso. Então, nós precisamos mudar a lei do Fundeb para que contemple os aposentados. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos aqui jogar confete nem mentir. Não, não vamos. Os aposentados estão fora do abono salarial. Ficaram e vão continuar ficando, até que a gente consiga, com os deputados federais, que não é aqui deputado estadual, porque o Fundeb é uma lei federal, né, a gente consiga realmente mudar, né, algum artigo, alguma coisa, para que os aposentados sejam incluídos na lei do Fundeb. Então, só reforçando, o que o sindicato defende é o fortalecimento de uma política salarial, da carreira, e não a questão do abono. Mas, a ideia é, caso tenha abono, que também os aposentados recebam o seu bocado, é isso? Exatamente. Você resumiu muito bem o que nós do Simproac pensamos em relação a isso. Bom, tem aqui a professora Nívia, está dizendo o seguinte, Boa tarde, Itaã e professora Alcilene. A educação continua sendo desrespeitada. Eles colocam uma propaganda do funcionamento de duas ou três escolas como sendo modelo perfeito e o restante um caos. Vocês deveriam ir nas escolas para fazer a denúncia, porque tem diretor que não tem coragem, por medo de represália. A propaganda sai como verdade, enquanto nós vivemos no caos. Professora Nívia. Então, professora, correto a sua colocação, nós temos ido nas escolas, inclusive agora eu fui em seis zoneamentos, cada zoneamento tem 30, 40 escolas, eu fui em quase 200 escolas, que foi deixar o cartaz para o baile dos professores. Essas denúncias, elas precisam chegar nos sindicatos e com certeza a fonte será mantida em segredo. Nós não vamos lá chegar, ah, fulano, professor fulano fez uma denúncia. A gente sabe como as coisas funcionam e nós jamais vamos retratar de onde veio a reclamação. Então, a gente precisa realmente saber, porque nós vamos nas escolas, entregamos papel, ninguém fala nada, nós não vivenciamos mais dentro das escolas. Nós vamos às escolas, deixar... Porque até no início, há uns 10 anos atrás, eu tentei muito fazer assembleias por escolas. A gente ia... Não deu certo. Não deu certo, porque não tem um minuto o professor, que o professor possa nos dar atenção. Ou ele está em sala de aula, ou ele tem 10, 15 minutos do recreio, que a gente chama do recreio, aquele intervalo, aonde o professor vai ao banheiro, aonde o professor vai lanchar, aonde o professor... Entendeu? Então, a gente não consegue falar com eles, né, no horário de aula normal. Nas assembleias... Agora, a represália, me perdoe, a represália, ela existe, é real e essa, digamos assim, esse comportamento é prudente, né? É, é verdade. Por isso que a gente mantém, realmente, quando a gente recebe... A pessoa, às vezes, não precisa nem se identificar pra gente. E se se identificar, nós jamais vamos dizer, olha, veio alguém da escola e tal, não. Nós vamos dizer que soubemos e tal... Professora, o nosso tempo já está quase acabando. Eu queria só saber da senhora o seguinte. No final do ano passado, início desse ano, os servidores da educação transformaram o centro da cidade aqui numa espécie de palco das lamentações. Sim. E isso não se traduziu... No primeiro turno da eleição, referendou Gladysson Cameli ao governo novamente. E ninguém tem uma votação tão expressiva como o governador teve sem o apoio do servidor da educação. Queria saber da senhora se a senhora alimenta alguma boa expectativa em relação ao segundo mandato. Olha, nós esperamos que tenha um diálogo melhor, que o governador dispense um respeito, não só com a educação, mas com todos os trabalhadores aqui do nosso estado, né? Porque a gente conversa entre a gente, os sindicatos, e o que nós percebemos que no mandato passado dele houve um total descaso com o trabalhador. E eu acho que o trabalhador é a pérola de qualquer estado, de qualquer administração, porque é nós que executamos as coisas, as ordens vêm de cima, e nós quem está no chão da escola, quem está nos postos de saúde, né? É quem executam os trabalhos. Então, eu espero que ele tenha um olhar melhor para esses trabalhadores, porque, infelizmente, esses quatro anos dele aí, ele não deu essa atenção para os trabalhadores do nosso estado. Nós tivemos oportunidade de conversar com o governador nesses quatro anos, uma vez. E a conversa... Uma vez. Uma vez. E foi questão de dez minutos, porque ele estava muito cansado, disse que ia marcar outra reunião para nos receber, e ficou por isso mesmo. A senhora conversou com o governador uma vez em quatro anos? É. Com a comissão, houve conversas com a comissão, mas era outro desencontro. A cada reunião que a gente ia, era uma comissão. Na reunião seguinte, era outra comissão. A gente ia ter que falar tudo de novo, porque aquela comissão que estava naquele dia, não teve um feedback da outra. Então, a gente perdia... Não deixaram nem as anotações. Nem as anotações. Então, assim, foi um desencontro total. E nós esperamos mesmo, né, que ele, com essa votação que teve aí, que com certeza, como você colocou, teve bastante voto da educação. Mas sem dúvida. Que ele nomeie uma comissão e que essa comissão permaneça, e que essa comissão dialogue com o sindicato, né, para que a gente possa realmente ter um desfecho melhor durante esses quatro anos, assim como ele disse que agora ia melhorar, né? Então, a gente está esperando que sim, que melhore. Professora Silene, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, né, porque é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer, de explicar e até de conversar, né, com o nosso sócio, né? Exatamente, com os filiados. Que colocam os filiados, que colocam alguns questionamentos, isso é importante. Muito obrigado, professora. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti